Pode ter parecido pirotecnia por causa do autor, Carlos Marum. Um deputado que defendeu Eduardo Cunha com unhas e dentes até que o Titanic afundasse, chegou a pagar um avião com dinheiro público pra ir visitar um amigo na cadeia. Mas não é fogo de palha. Tem uma boa parte do PMDB querendo seriamente derrubar Romero Juca. E é por isso que eu trouxe aqui aos estúdios da TV Antagonista o deputado João Arroda do PMDB do Paraná, que vem a ser o vice-presidente do partido. Tudo bom? Tudo bem. Prazer grande estar aqui com você na TV Antagonista. Quer te perguntar uma coisa. Isso não é coisa do Marum, então? Veja, o Marum teve iniciativa, mas ele falou pela grande parte da bancada. Muita gente quer renovação no partido. Acho que ele fala pela bancada, fala por vereadores, por lideranças espalhadas por todo o Brasil, filiados do PMDB, que querem mudança, que querem renovação. Esse é um momento difícil, crítico, em que alguns dirigentes do partido precisam se concentrar nas suas defesas, pessoas investigadas. Não quero julgar ninguém antecipadamente, mas quem tem problemas nesse momento e precisa se defender, precisa se concentrar a sua defesa e não pode falar em nome do PMDB. Qual é o tamanho desse movimento? Você fala de várias lideranças, de vereadores. O PMDB é um partido conhecido pela sua capilaridade, pelo número de prefeitos e de lideranças locais. Quem é que está brigando com os caciques? Bom, o movimento começa em cada pequena cidade do interior do Brasil. Pelo menos no meu estado é o que eu sinto. Os questionamentos são inúmeros com relação à presidência do PMDB e quem nos representa. E passa pela bancada federal, que representa muito dessas lideranças dos estados, deputados federais que estão ansiosos por mudança, porque nós vamos viver um momento difícil do ano que vem. Ano que vem tem eleição. A classe política está integralmente desmoralizada. As críticas são inúmeras. Escândalos de corrupção. Então, a imagem do partido precisa ser preservada. Ao mesmo tempo em que existe uma discussão sobre o financiamento de campanha. Agora, ainda mais depois da decisão do STF com relação ao Caixa 1, ao dinheiro declarado que foi para a campanha do senador Waldir Raup e foi considerado propina. Como é que a gente faz esse debate no Congresso Nacional? Como alguém fala em nome do PMDB sendo investigado? Eu não quero antecipar o julgamento dessas pessoas, mas eu entendo que é o momento deles recuarem, se concentrarem nas suas defesas e darem oportunidade para a renovação do PMDB. É o momento que o PMDB precisa mudar e precisa estar separado do governo. Governo é uma coisa, o PMDB é outro. O PMDB tem que ajudar o governo a dar certo, para que o Brasil dê certo. Ao mesmo tempo é que preciso pensar no futuro. Agora, João, você é o vice. Estou te trazendo aqui na TV Antagonista e você está falando, ah, eu quero julgar fora. Se ele sai, você vira o presidente do partido. Você está aqui fazendo uma campanha para virar presidente e derrubar o cara? Não, eu estou à disposição para ajudar o PMDB, mas não precisa ser eu. Depois de mim, tem o secretário-geral, que é o Mauro Lopes, que já tem muitos mandatos. Quem sou eu, na ordem do dia, para querer ser o presidente do PMDB nacional? Tem muita gente preparada, qualificada. Quadros que nós podemos resgatar. Históricos, como é o caso do Pedro Simón, no Rio Grande do Sul. E novos, que representam uma nova geração de políticos, como é o caso do Daniel Vilela, no Goiás, como é o caso do Mauro Mariani, em Santa Catarina. O próprio Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, que é ministro de Desenvolvimento Social. Gente preparada, qualificada, que pode ajudar a coordenar um trabalho dentro do partido, para que a gente faça um planejamento e que o PMDB tenha a vida própria e futuro. O PMDB não vai acabar depois desse governo. E nós precisamos pensar no futuro. Isso significa eleger bancadas, pensar em candidatos a governador, algo que não está sendo feito hoje no PMDB, porque tudo se concentra lá em Brasília. Gente que está no poder há muito tempo, não só no poder do partido, mas em lideranças de diversos governos, e que acaba não enxergando, exatamente por estar tão envolvido com esse projeto de poder pelo poder, acaba não enxergando o que a sociedade está pensando. E acaba daí se concentrando em declarações absurdas, falando em nome do PMDB, sem ter o aval de todos os filiados. Está falando da suruba? É, como é o caso do foro privilegiado. Acho que é uma discussão que não aconteceu no partido. Agora vem uma discussão sobre financiamento de campanha eleitoral. Como é que se faz uma discussão como essa? De propina, de anistia de Caixa 2, de reforma política. E nós temos que ter no partido alguém que possa coordenar um trabalho, ouvir os filiados, em que o PMDB tenha uma proposta. E que isso não seja relacionado diretamente a casos específicos de dirigentes que estão sendo questionados na justiça e do próprio governo. O PMDB, durante muito tempo, discutiu ter uma candidatura própria à presidência da República. Essa é uma discussão que se arrasta e foi uma opção que o partido não fez. O partido sempre aderiu a outras candidaturas. De repente, o partido está na presidência, mas isso significou uma outra coisa. A gente tem os caciques do PMDB com as suas entranhas expostas para a sociedade. A gente tem aí Romero Juca, Renan Calheiros, Valdir Raup, Eliseu Padilha. De uma forma, numa forma de exposição em que eles nunca tiveram. Vocês não têm medo de ficar com uma chancela de corrupção que o PMDB também não tinha porque estava escondidinho atrás dos outros para a eleição de 2018? Sem dúvida. O receio é de ficarmos com a mesma marca que o PT ficou durante o governo. É preciso pensar nisso. Agora, outro dia fizeram uma proposta na Executiva Nacional do PMDB de mudar o nome do partido. Para que não seja mais o PMDB, que seja o movimento ou que tenha outro nome. Nós não podemos mudar, nós não precisamos mudar o nome da sigla. O que nós precisamos mudar é quem representa o partido, aqueles que falam em nome do PMDB. Esse processo de renovação é necessário. Agora, ninguém acredita mais no próprio PMDB que pode ser candidato a presidente da República ou apoiar uma candidatura, forçar uma candidatura própria. Exatamente porque são os mesmos caciques que há anos mandam no partido. E quando chega na véspera da eleição, fazem um acordo, de acordo com os seus interesses pessoais momentâneos, e o PMDB fica perdido. Nós temos um partido, o interessante do PMDB, isso é algo que é positivo, é deixar aberto nos estados, e cada estado milita, o PMDB milita em um campo político. Alguns mais próximos da esquerda, outros da direita, alguns fazem aliança com o PT, outros com o PSDB. Isso fica muito em aberto, porque o partido não tem direção. Respeitar posições internamente é algo positivo, ao mesmo tempo em que nós precisamos, no momento certo, dar um rumo para o partido. E o ideal seria realmente uma candidatura própria. Não me pergunte sobre nomes. Nós temos vários nomes no nosso partido, mas ninguém acredita, por isso ninguém se coloca. Então, realmente, nós vivemos um momento difícil. Agora, esse momento difícil também não piora com os posicionamentos do seu tio, Roberto Requeão. Parece que o seu tio sempre foi um homem de temperamento forte, de posições muito marcadas, mas ele tem defendido bastante o PT, e com declarações bastante polêmicas, envolvendo a Alfafa, criando... está parecidinho no Twitter. Como é que isso fica para você, que está defendendo essa postura mais sobre agora? Veja, eu tento convencer o meu filho a torcer para o Atlético Paranaense. É difícil, porque a mãe dele é coxa branca e está todo dia em casa. Claro que nós temos aí divergências com relação... divergências pontuais, mas eu não posso dizer nunca que o Requeão mudou de posição. É engraçado porque eu não vejo isso como uma defesa do PT. Eu acho que ele tem uma visão crítica com relação ao governo. Isso poderia ser discutido melhor internamente, e é isso que eu defendo. Com o próprio presidente da República, se existem críticas com relação ao governo, o presidente já deu a oportunidade a ele de fazer sugestões. Mas é a característica do Requeão. Ele gosta de fazer as críticas e pontuá-las na tribuna do Senado, no Twitter, nas redes sociais. E isso ele fez durante muito tempo no próprio governo da presidente Dilma. Lá ele fazia muita oposição ao governo. Com o impeachment, ele se posicionou pela legalidade do processo, defendeu para que a presidente não fosse cassada, e daí ele se aproximou muito da oposição. Então ele faz oposição e se aproxima, fazendo oposição e criticando o governo, ele acaba se aproximando do Partido dos Trabalhadores e os senadores do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo em que ele tinha as mesmas posições críticas e duras contra o governo da presidente Dilma, ele se aproximava de posições de senadores do PSTB. Então o Requeão, eu acho que o contraponto é importante, o contraditório é importante, e ele é um senador de realmente fazer questionamentos. Mas é o seu padrinho ou são carreiras separadas? Eu devo muito a ele, mas eu entendo que eu tenho a minha vida e ele tem a dele. Ele respeita muito isso, nunca me forçou a tomar qualquer posição igual, sem discutir antes. Eu fiz sugestões, evidentemente, mas não existe uma orientação com relação ao meu mandato ou o que nós fazemos dentro do partido. Eu mesmo fui criticado, porque disseram que esse posicionamento com relação ao Jucá era a pauta do senador Requeão. Não falei nem com ele sobre o assunto. E já teve divergências, ele pessoalmente, com o Jucá, mas durante essa discussão e debate, não houve nenhuma manifestação pública do senador Requeão com relação ao que está acontecendo hoje com a Executiva Nacional. Para a gente finalizar, a sua preocupação é que o PMDB não tenha um futuro se não se livrar de quem surge o nome dele. Você acha que o governo tem futuro tentando proteger tanta gente que está com problema? Eu acho que o governo tem futuro, sim, mas esse é um problema do governo. O governo precisa se acertar e o PMDB tem que ter outra vida, tem que caminhar independentemente do governo. Evidente que se o governo der certo, isso é bom para a imagem do PMDB, mas nós não podemos ficar reféns das decisões tomadas pelo governo, até porque o PMDB não governa. Ele pode até eleger um presidente da república, um governador e um deputado, mas quem toma as decisões no Executivo é o presidente da república, é o governador, é o prefeito da cidade. O PMDB precisa ter vida própria, ele precisa defender teses, programas e ele precisa ajudar o governo, ao mesmo tempo em que precisa planejar o futuro. Quais são os próximos passos de vocês? Os próximos passos é tentar dialogar. Essas pessoas, quem sou eu para julgá-las? Você falou de imagem, as pessoas que têm uma imagem ruim precisam se afastar do partido. Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu acho que essas pessoas precisam se concentrar nas suas defesas e dar oportunidade para que o partido se renove, não só a nível nacional, mas nos estados também. Isso precisa acontecer como um todo no partido, porque hoje são as mesmas pessoas e o processo administrativo também. É preciso dar mais transparência para o que está acontecendo no PMDB. Existe uma preocupação muito grande dos deputados federais com relação à eleição do ano que vem, com financiamento de campanha. Hoje, partidos menores oferecem o financiamento através, legalmente, através do fundo partidário e nós não sabemos para onde vai o dinheiro do PMDB. É claro que o PMDB distribui para os diretórios estaduais, tem lá o seu estatuto que ele segue, a fundação também é uma lei que eles têm que seguir, mas tem dinheiro de contribuições pessoais dos parlamentares, que são gastos que nós não temos conhecimento. Então, nós precisamos dar transparência a esse processo, estabelecer um planejamento, porque a cobrança é muito grande dos parlamentares. Todos têm receio de que não terão as mesmas condições de disputa de outros partidos, de deputados de outros partidos, no ano que vem. E isso vai fazer com que o PMDB perca muitos deputados federais. Já perdemos muitos espaços no governo. Isso é natural. Nós temos que abrir mão de espaços para que o presidente da República tenha uma base, faça de fato um governo em que tenha apoio no Congresso Nacional. E nós temos que cortar na própria carne. Agora, se não pensarmos no ano que vem em um planejamento para eleger grandes bancadas, o PMDB vai diminuir muito do tamanho. E daí não será apenas o resultado do governo, que nós vamos trabalhar para dar certo. Mas será também o resultado de uma redução do partido, uma diminuição do partido no Brasil inteiro, que pode ser considerado consequência da administração do PMDB. Aqui nós estamos falando nominalmente Romero Jucá, Moreira Franco, Eliseu Padilha. É isso? Não, eu não estou. Não quero falar em nenhum nome. Eu acho que quem fala hoje em nome do PMDB é o Romero Jucá. E eu acho que ele poderia se dedicar a outras coisas nesse momento, porque ele é líder do governo. Ele está sendo investigado e terá todo o direito à ampla defesa, em qualquer âmbito, ele precisa se dedicar a essa defesa. Então, nós não sabemos hoje em dia quem está lá fora, a sociedade, quando ele fala em nome do governo, quando ele fala em nome do senador Jucá, ou quando ele fala em nome do PMDB. O partido não pode ser presidido a partir de um gabinete de um senador. O partido é muito maior do que isso. O partido é plural. Tem uma executiva que precisa ser ouvida. Tem diretórios estaduais e tem uma militância de filiados do PMDB que querem respostas todos os dias. E nós, deputados federais, que estamos todos os finais de semana nas nossas bases eleitorais, visitando municípios, estamos sendo cobrados e muito. Esse é João Arruda, deputado do PMDB do Paraná, vice-presidente nacional do PMDB, trazendo a notícia desse tsunami que começa a se formar dentro do partido que está à frente do governo do Brasil. João, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado. 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 Obrigado.